Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Julgando se a vitória do Mr. Guinness no UNO valeu ou não, com a participação de Codis das Antigas e Gabis Y.T. Oficiala. Bom, lá do canal do Soulzones, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações. Se eu não me engano, isso aqui também foi um vídeo de membros, eles me pediu pra dar uma assistida sobre esse vídeo aqui. É vídeo de UNO e já tem um tempinho que a gente não traz vídeo de UNO do Soulzones aqui no canal. Só que o senhor bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Antes, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, a poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Se enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bora! Alexandre e Maria! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 Vamos ver se eu lembro das regras. Aaaaaah! 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 O Ema não vai fechar? O Jardim Nath vai ganhar. Mano, não dá, não tem como, não tem, não tem que fazer. Bom, essa é a primeira partida que acabou em empate técnico, família. Não, não acabou ainda, vocês quitaram porque vocês quiseram! Não, não, negativo. Atenagem é mais tarde que eu estou jogando. Ele pode ganhar, ele pode ganhar. Não, eu estou jogando, eu estou jogando, eu vou ganhar. Não, não. E aí, valeu ou não valeu? Hoje nós vamos julgar isso com vocês. Vocês se lembram da época do Vale do Alexandre, onde nós fazíamos tribunais para julgar alguma coisa que os membros haviam feito? Lembro. Pode matar. Já tem tempo que a gente não assiste também, quem quiser, deixa nos comentários aí. Eu queria dizer que o meu... Sem armas no tribunal, hein? Nossa, pode matar! Posso falar alguma coisa? Eu sou o promotor, está jogado ali do lado. Vamos quebrar ele na porrada, vem cá. O cara está matando a criança. Aquele tipo de decisão seria perfeito para essa ocasião, não acha? Pois bem, acontece que tem um tipo de jogo no Roblox que faz exatamente isso. Ah, maneiro. Court Room Shenanigans é um jogo que simula exatamente o tribunal, com juiz, réu, promotor, júri e até mesmo segurança. Que maneiro. E a gente decidiu levar para lá a decisão sobre a vitória do Guinness. Ah, gostei disso. Legal. É claro que vocês estão convidados a participarem do debate nos comentários, portanto, deixe o like e fique com o vídeo. Beleza. Confira nossas camisetas da loja, link na descrição. Olha quem é o juiz agora, família! Eu odeio os seus olhos. Ah, então está preso. Pode prender o Gabs. Posso definir qual que é a sentença? Prisão perpétua para o Gabs e fogueira para o Guinness. Mano! Eu condeno o Gabs na prisão perpétua e condeno o Guinness na execução pela fogueira. Eu condeno você a me mamar forte e grosso. Mano! Tá bom. Muito bem. Vamos começar então. Promotor. Pode prender. Pode prender. Pode prender. Por favor, me diga o que está acontecendo aqui. Me diga, por voz, o que está acontecendo aqui. É? Olhe... O que aconteceu é que... OK, realmente são acusações levianas. Quem é o advogado da defesa? Guinness. Guinness, por favor, me conta aqui. Já que você está do meu ladinho, fala do meu vídeo. Cara, eu posso ser bem sincero, eu não consigo nem me mover, mano, porque, por alguma razão, o meu jogo encucou ali no cantinho e eu não consigo perder mais nada. Tá bom, ou não, então pode falar daí mesmo, sem problema. Humilde, vocês saíram... Ou vai tomar uma martelada na cara. Ô, chato, mano. Como assim, cara? Humildemente falando, vocês perderam porque saíram da partida e eu ganhei. Pou, mano. Você não vai com a minha cara? Ok, pode defender, vai. Sério, agora. Não, então é o seguinte, o bagulho é assim. Sacanagem disso. É que não sabe fazer nada, além de ficar interrompendo. Peraí, júri votando, o Guilherme, o Gabs. O Gabs, ele é culpado e o inocente, vai. Culpado! Culpado, bem, então é isso mesmo. Mano, mano, mano. Promotou, opa, eu saí também. Opa, nice, não sou mais juiz, ótimo. Agora, eu sou júri, então. Dá uma mamada aqui na minha... Que isso, mano? Eu sou juiz agora. É bem atório o bagulho, é bem atório. Ok, perfeito. O cara bateu na... Calma, você vai quebrar a bancada dele, Chice. Culpado, promotorinha, qual é a acusação? Gabs Azevedo. Eu quero mijar. A acusação do Guinness. A acusação, tá. A acusação do Guinness é... O Guinness, ele... Ele mamou no... Não, caraca. Matou agora. O que é isso, mané? Cara, que jogo quebrado, mano. Parece... Mano, os caras... Mano. Os caras malaram. Não, você é um péssimo promotor. Senta lá. Agora é o Query. Estou construindo aqui. Minecraft, Minecraft. Let's go. Eu vou construir minha base aqui, mano. É Fortnite, Fortnite. Cara, o Query é muito bonitinho, velho. Olha isso, velho. Ele é muito bonitinho, que é o da Calvo. Caralho, olha ele. Aliás, eu sou o Léo Stronda, Matou. Olha lá. Cara, me ligar, velho. Foda-se. Léo Stronda Calvo. Eu sou o advogado. Vai lá, Query. Vamos lá. Acontece o seguinte, seu juiz. O... Mas o seu juiz é o Guinness? Sim. Infelizmente. Mas ele é o culpado. Ele vai se julgar, vai. O Mr. Guinness, ele induziu o erro, falando que ganhou. E não ganhou droga nenhuma, porque no mundo só ganha quando acabam as cartas na mão. Essa é a minha acusação. Tá pensando o quê, rapaz? É só isso? Eu acredito que seja só isso. Eu peço com o júri. Esse homem está louco. Ele está até quebrando ali a mesa. Está quebrando tudo ali. Poxete, mano. Juiz. Julgue o juiz. Vai, é a sua vez agora. Ok. Muito bem. Senhoras e senhores do júri, ou apenas senhor. Esse homem que está martelando... Eu sou o juiz Léo Stronda. Sou maior que todos. Pode ver aqui, ó. Aquele homem que está ali martelando tudo igual um louco e que, curiosamente, está julgando a si mesmo. Ele está tentando fazer com que vocês deem pra ele uma vitória que não existe no Uno. Ele fez com que... Ele acabou com o fair play do Uno. Ele fez com que todos jogassem infinitamente, até que estivessem todos desgastados físico e mentalmente, para que ele pudesse colocar mais uma vitória, já que ele só tinha uma vitória no Uno até agora. Então, essa vitória deve ser invalidada. E esse jogo deve ser invalidado. Ele falou tantos que eu até me perdi, mano. Achei válido. Bota, júri. Bota agora, júri. Ah, eu vou dar... Eu vou dar inocência. Eu tenho que explicar ou não? Tem. Tá, eu vou dar inocência, porque o Guinness é um imbecil. Ele quebrou o Uno. E aí, eu quero deixar ele feliz uma vez na vida, pelo menos. Tá bom, eu ganhei. Ai, caralho. Ah, não, velho. Peraí. Eu vou julgar o Gabs agora, não é possível. Ah, eu sou júri de novo. E eu sou réu de novo? Guinness, você é um promotor, inventa algum caso para me condenar. Uso sua criatividade, man. Só cuidado que eu sou o Leo Stronder. Martela, martela, martelo, martelão. A palma da mão. É o bonde do Coral. Vai, vai, vai. Acusação. Vai, diga. Martelo meu p***. Ih, caralho, mano. Esses caras tão muito vacilando. A acusação é o seguinte. O cara queria um PC Gamer. Chegou na minha cara, falou assim. Irmão, me dei um PC Gamer agora, senão eu não gravo mais FNAF. Daí o cara foi, roubou aqui o programa desse indivíduo aqui e simplesmente foi embora com o meu dinheiro. Defesa. Bom, é o seguinte. Roubei o dinheiro dele mesmo. F*** assim. É um otário. Ninguém mandou ele confiar em mim. Ninguém mandou me dar um PC Gamer. Não estou nem aí mesmo. É um otário. Ah, eu posso interrogar ele aqui? Apesar de ele ser o promotor e ser o advogado? Pode, pode, pode. Vai, eu vou te interrogar. Ok, Guinness. Como é que você está, meu lindo? Tudo bom? É um martelinho. Meio abraço. Não, responda a pergunta. Estou ótimo, estou ótimo. Você deu ou não deu um PC Gamer para alguém? Pior que dei, mano. Pior que dei, velho. E você esperava que essa pessoa te pagasse o PC Gamer de volta? Ok, eu tenho uma dúvida. Era para jogar FNAF? Era. Culpado. Eu acuso o Gabs de comprar açaí. Ele tinha horário marcado para gravar com os amigos dele, Meritíssimo. E ele atrasou a gravação porque foi comprar açaí. Esse idiota que está sarrando a mesa. Pô, açaí é muito bom, cara. Não dá. De acordo com o artigo 5 do Código Cristiano Ronaldo, da lei Cristiano Ronaldo é contra Cristiano Ronaldo. Estamos requerendo que o Gabs pague 1 milhão de dólares a caridade e 10 milhões para cada um de nós aqui. Pela lei Ankara Messi, do parágrafo 6, do artigo 2, realmente eu concordo com a promotoria em pegar a acusação. Bom, meu querido réu, meu querido réu, você sabe que cometeu crimes em 47 países diferentes, então eu espero que você tenha noção de que você tem que pagar 110 milhões para cada um daqui. Fala lá, com o que? É o seguinte, eu escuto boatos, entendeu? De que o açaí é areia em forma de sorvete. E eu estava com necessidade de areia em formato de sorvete porque eu estava me preparando para o Uno. Então, eu me prontifiquei a comer um açaí. Só que o que o seguinte acusante não acusou, que ele esqueceu de acusar da acusação porque ele não acusou, é que eu estava numa missão maior do que um açaí, que era pegar pokémons lendários. Juiz! É verdade. Me pergunta quantos pokémons lendários eu peguei. Quantos pokémons lendários você pegou? Nenhum. Tudo porque você foi pegar o açaí, não foi? Não. Não tem prova. Júri, dê a certeza. Para mim, ele é inocente porque ele chegou antes do juízo. Júri aí, meu irmão. Então, para mim está ótimo, tá ligado? É verdade, é verdade. Ganhei games, ganhei games. Espero que esse argumento aí do júri me convenceu também. Vamos mijar, Juiz, juntos. Silêncio, ordem ao tribunal. Vamos começar então com a acusação do Guininhas. Ok, essa é a acusação. Meu chat é melhor que o do Corey. Uma boa tarde, senhoras e senhores. Existem diversas possibilidades de eu falar que o meu chat é melhor do que o Corey. O primeiro é delas, e que eu acho que eu não vou precisar me estender. É primeiro, burro. Como assim, mano? A primeira delas, a primeira coisa, é que simplesmente... Ele ouro. Eu tenho um chat atualmente. É isso. Ooooooooh! Antes de passar a palavra para a defesa, eu gostaria de prender Gabs Azevedo por comer pipoca no tribunal. Por quê? Não é pipoca, é Doritos. Cala a boca! Eu tenho um chat também. Onde você tem chat? O meu chat? Cadê meu chat? Cadê seu chat? Moleque, cala a boca! Eu consigo ouvir um réu, porque você fica comendo Doritos aí, seu merda! Desculpa, eu vou... O meu chat pode estar até dormindo, mas quando ele é ativado, ele é ativado. Submeta o seu chat ali, por favor. Perfeito, receba o chat. Menos um chat, olha lá, está escrito, menos chat. Menos um chat, menos um chat. Mais chat. Peraí, menos chat, mais chat, igual a zero chat. Lentíssimo! Falou que o teu chat é mais ou menos. Vai, Gabs. Pergunta, pergunta ao defensor, o que que eles mais pedem no seu chat para você jogar? Eles pedem uno. Inocente. Mentira, eles pedem Finoff. Mentira, mentira, eu protesto. Inocente, ganhou na guerra dos chats, ganhou Doritos no meio do seu... É os guris de novo, é os guris de novo. São o que agora? Beleza. Esse jeito aí, esse jeito aí. É contra o Guinness. Trocou a senha do nosso canal. Meretíssimo! Eu só mando aqui. Vixi. É o seguinte, eu e o Mr. Guinness tínhamos um projeto juntos chamados GG Brasil, que seria Gabs e Guinness Brasil. Ah, tá, entendi. O Mr. Guinness decidiu, por mérito e consciência própria, alterar a senha do canal e pegar o canal para ele no fim do projeto. Ó! Acarretando em muito estresse desnecessário da minha parte, ele literalmente furtou o canal para o segundo G, que seria o Guinness. Eu sou o Gab, você pode parar de marretar como o Minecraft que eu tô falando? Essa é a acusação. Acabou o tempo, vai lá, meu querido. Se defende aí, meu lindo. É o seguinte, meretíssimo. Por que eu peguei a senha? Porque eu achei que o meu fone de ouvido estava dentro do canal. Eu fui tentar checar pra ver se estava lá no Achados e Perdidos. Olhei pra lá, não achei e tive que voltar pra faculdade. Esqueci de devolver a senha e acabou ficando por isso mesmo. Odeio quem são diferentes de mim. É, o promotor é só batataçando aí. Eu tenho uma pergunta sobre a promotoria, Gavis. Eu? Quanto tempo de férias ele tirou? Duas semanas. Culpado. Opa, eu sou de novo. Calvo. O Guinness é a promotoria, Guinness é a nossa acusação. Promotoria onde? O Guinness nem tá aqui. Ele tá ali. Ele tá aqui, ó. Ele tá escondidinho. Ah, tá. Nossa. Eu não consigo fazer amor. Você não consegue fazer amor? O que é isso? Então, chegamos ao final e eu gostaria de dizer algumas palavras. Ah, eu sou o defensor. Ok. Estou acusando com a acusação do seu meu querido benedíssimo Mr. Guinness. Eu quero acusá-lo de Apucas e Chica e Itz. O Apuco e Chica e o Itz ele é um ser sagrado que tá sendo blasfemado pelo Gavis. Onde ele veio humildemente falar... Eu não aguento mais ele ficar falando do meu nome. Eu não aguento mais ele falar o nome dos meus filhos, o Chica e o Itz. Ele fica toda hora... Ele não para. E aí, meus filhos, o Chica e o Itz não conseguem mais sair da rua. Não conseguem brincar no balanço. Não conseguem levar o cachorro a vaciar. Seu Luiz, eu espero que você seja um homem decente e veja a favor do meu querido Apucas que tá temendo pelo Chica e o Itz. Ok. Minha vez, né? Ah, né? Joê! Joês! É o seguinte. Primeiramente... Ai, caralho. Segundamente, temos um problema, tá? Eu gostaria de saber se você está enxergando o ouvido do acusante. Não, não estou. Certo, porque ele não tem. Qual que é a questão? Os filhos dele, na verdade, eles se chamam Tinky e o outro Winky. Você tem que entender. Eu sou rapper, então Apucas... Isso aqui é a minha música de rap e ele acha que eu tô chamando os filhos dele, velho. E eu não tô chamando os filhos dele. Eu quero dar um chute na cara dos filhos dele. Isso é insportável. Joga Sônico o dia inteiro e grita. Por motivos de que Gabs Azevedo tem uma mão normal e uma mão de gancho. Nós éramos ele... Ai, rapaz. Confira nossas camisetas da loja. Link na descrição. Manda pros amigos no zap. Desde já, quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom, gente. Então é isso. Esse daí foi o Solzones trazendo para nós um pouquinho de... Bom, diferente, na verdade, porque eu esperava ver algum jogo de Uno, né? Mas depois que eu vi aqui essa parte do Jugando, eu deveria ter pensado aqui como é que seria, né? Porque eles têm realmente essa parada no Minecraft, tá ligado? E é maneiro pra caraca quando eles fazem lá o negócio da Igreja do Alexandre e tal, né? Enfim. Mas do Roblox até que ficou interessante também porque ficou aquele cenário de fato como se fosse mesmo lá no local, né? Onde tem o júri, tem o juiz e tal. Curtiu demais. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo aqui, deixe nos comentários também pra poder assistir, tá? Gente, eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Não se preocupe que eu estou trazendo mais vídeos dele também. É claro que vocês precisam comentar, tá bom? Dá uma olhada também, por favor, nesses vídeos que estão aparecendo aqui do lado, por favor. Se você de repente ainda não assistiu, dá uma moral, clica aí, assiste pra poder engajar no canalzinho também. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu!